Bom pessoal, para fazer essa caipira é muito simples, você vai precisar de um pouco de kiwi, aproximadamente uns 3 kiwi cortadinhos, gelo, açúcar, vodka, de sua preferência, um copo de água, esse aqui é o medidor para eu colocar vodka. Então pessoal, eu vou usar esse copo aqui, você pode usar o copo aqui na sua casa, eu tenho esse aqui que é um socador, você pode usar de sua preferência aí, ou se quiser apertar com um garfo, com uma colher também não tem problema. Então agora eu vou pegar um pouquinho de gelo e adicionar um pouco de kiwi. Adicionar aqui o kiwizão bonito. Agora você coloca um pouco de água, só um pouquinho, tá? Agora com o socador, já amassar um pouquinho o kiwi. Porque isso é uma fruta macia, ela amassa com bastante facilidade. Aí você vai misturando. Olha que bacana. Agora você adiciona um pouco de açúcar. Eu gosto de colocar duas colheres de açúcar para não ficar tão doce assim. Dá uma misturadinha. Agora adicionar um pouco de vodka, uma dose, tá? Aqui tem aproximadamente uns 50 ml de vodka. Mas aí vai de sua preferência também, tá? Colocar mais um pouquinho de gelo. Eu costumo colocar mais um pouquinho de água para quebrar um pouco a vodka. Mas quem quer bebida bem forte, você não precisa colocar água. Só com a vodka mesmo. Tá? Uma dica também. Quem tiver coqueteleira, pessoal, pode estar utilizando coqueteleira. Aqui eu estou fazendo mais simples para quem não tem coqueteleira, tá? Para fazer em casa o mais simples possível. Agora você pega o copo de sua preferência e adiciona. Olha que cor bonita. Olha que bebida maravilhosa. Muitos vão dizer que isso aqui não é caipirinha, né? É caipirosca. Ah, Carrara, isso é caipirosca. Porque caipirinha mesmo é feita com cachaça, né? Porém, mas para mim isso aqui é uma caipirinha. Caipirinha ou caipirosca? Será que é a minha caipirinha? Minha versão de caipirinha e kiwi. Então faz o seguinte. Deixe nos comentários aí. Hashtag caipirinha ou hashtag caipirosca. Qual você prefere? Vodka ou cachaça? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece. Deixe o seu gostei porque ajuda muito o canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Porque toda semana tem vídeo novo no canal. Bom, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Fique com Deus e até o próximo vídeo.